Fala galera, estou aqui com mais um vídeo para o canal. Vou chegar aqui escadrinho com meu amigo e meu primo. A gente vai tentar ganhar na... E não sei mais o que. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que é o seu nome. Querem a nota Filipe? Querem? Querem? Querem a nota Filipe? Meu Deus, eu boto um negócio aqui para meditar esse jeito. Bora, calma. Bora, bora. Tá, bora aqui então. Tá bom. Eu caí no front. Tá. Me dá um aí. Preciso de uma arma melhor. Eu tô com uma pistola cinza aí só. Achei, Tati. Ah, eu quero essa das minhas cargas. É o... É o... É isso, eu vou pegar. Eu tô rindo. Calma, eu tô saindo. Tô aqui, ó. Cara, tá um tiro. Eu matei. Cadê a arma? Matei. 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 Ah, não. Não, se a gente morrer pro bot, eu juro... Não. Mano, eu dei três cento e vinte. Três ou dois. Puts, e ruim que eles estão na direção da arma. Ah, é ele. Ah, é ele. Ah, é ele. Me ajuda. Matei. Matei. Um. Este é um. Matei mais um. Ai, caramba! Come. ai galera que sufoco ai tem mais cara vindo, foi mal não sabe nada, matei foi mal, foi mal, usa o olho que eu procuro deixa que eu vou usar isso cara eu preciso urgentemente de munição de 12 ah não vi ah valeu aqui tem show de pato mano eu já matei 14 contando com a gang, mas sem contar matei 7 ou até mais gente ah é eu marquei a direita não sei rasguei 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 o de árvore tá, eles untam muito nada a árvore não tira matei a lama ta aqui não eu só peguei o ferro cara, eu só peguei o ferro ai caraca, conste de 5 ali não eu não tenho licença aqui não, deixa, não vou tomar pegar essas casinha O cara morreu Matou já Quase Ô Gabi, tu matou uma pessoa, não matou? Eu matei nove É, eu sei Viu? Caiu o Midas, a gente tá se dando mó bem Não cai Ah, é Ah, é Eu vou Caiu aqui na moita Matei Ô Gabi, aqui tem a sua Scar Mano, meu look tá muito bom Tô com uma Scar roxa Quê? Vou ir lá roxar Caralho tá ali, naquela direção Meu tá roxo e lendário Já matei o amigo dele Pelo amor de Deus Snipei É sério, cara, eu matei das caras Se quiser eu tiro foto Cadê o amigo dele? Ah tá Pode rolar Rular o Jump Vai matar o Jump? Rular Rular e Jump Matar Jump O outro tá lá na autoridade, amigo dele Matei onze agora Matei onze Ah Gabi, tu me derrubou, velho Ah, tu matou o Vati Ruxa Não, eu tô aqui também Eu tô indo aí Vou atacar isso na aleatória Tem cara perto de mim Se alguém quiser trocar a doze roxa ou a doze lendária Gente, não tinha beleza? Era eu Ah tá Ah, sim Agora que eu vi Tá, mas a gente vai chegar A gente vai chegar Ó, ó Cara tá parecendo Com a minha hora Não tem Ai, mano Eu usei tanto Eu tinha também Tô sentindo que a gente vai morrer pra esses caras Um treo comigo Mas não me viram Eu não me viram Eu podia terijão para dar um Podia, mas eu ia morrer Eles já saíram Ah, tão ali, ó Tão com a doze do mel Eu não vou atirar não Não posso morrer Se alguém quiser trocar uma doze roxa ou lendária pela minha tática roxa, eu aceito Ô Gabi, toma um presente Quer um presente? Toma, 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 toma Aqui, ó Pode jogar Eu vou ficar com arroz Vou ficar com azul Pode pegar se tu quiser É, é, vai sair Eu também gosto Eu não gosto de snap Eu também, mil vezes Com a manopla A manopla, Gabi Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu muito ruim Calma, Gabi Não ruxa assim Matei um peixoto ali Ah, eu Pega aí Joga aqui Se alguém quiser pela ventana lendária Pode jogar Caralho 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 ai! xx spawnador de bot a gente precisa de um pagabe senão a gente vai morrer ai! mas vai para o costa ai! 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 ah! deu ruim! deu ruim pra mim ah! é o 2-0 que eu pensei carinho na cara então tiro! ah! finalizou esse bote vai gabi, vai gabi ah mano eu joguei muito, matei 12 ai! 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 ah! mano! se eu e você tivesse se a gente tivesse jump a gente ia ganhar ai! 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 Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, falou e pá!